César Romão, com aquelas palavras que nos trazem inspiração. Tudo bem? Tudo bem, Regina. Bom ano. Família também? Bom ano pra você, viu? Família tá ótima. Thais ótima, os filhos, os netos, tudo em ordem. Que bom, isso que a gente quer é ter saúde e tocar a vida, né? Primeira vez que a gente fala esse ano. Exatamente. É que eu voltei essa semana. Eu sei. Acompanhei suas férias. Ô Romão, e aí quando a gente se dá conta, assim, janeiro já tá acabando. Não é? Mais um tirinho de espingarda, como a gente fala lá em Rio Preto, e janeiro já acabou. E eu ainda não comecei a colocar em prática as minhas resoluções do ano novo. Como é que eu equilibro as resoluções e as frustrações que certamente virão, ainda mais num ano desafiador como esse? Então, Regina, na mitologia romana, os romanos tinham um deus chamado Jano. A ele dedicou-se o mês de janeiro. E Jano, ele tinha duas faces. E essas duas faces significavam que ele olhava pro passado e olhava pro futuro ao mesmo tempo. E Jano era considerado o deus da entrada, das mudanças, do planejamento. Tanto que, em homenagem a ele, os romanos construíam as casas naquela época com uma porta chamada Jânua, que abria pra fora e pra dentro. Olha que legal! E nessa porta não passavam pessoas. Só passavam os elementos essenciais da natureza, o sol e o vento. Então, essa lição desse deus Janus da mitologia romana, ela nos ensina uma coisa muito interessante. Por quê? Nós temos que olhar pro passado e nós temos que olhar pro futuro. Nós temos que construir o futuro reinventando aquele passado que nós vivemos. Revivendo aqueles conceitos, atualizando aqueles conceitos. Por quê? Porque esse é o tempo. O mês de janeiro, mitologicamente, é pra isso. É justamente pra gente se coordenar. Exatamente. Uma outra coisa importante é assim. Nós temos que ser melhores, mas muito melhores amanhã do que hoje. Mas muito. Isso é um compromisso pra vida. Você tem que acordar amanhã e dizer assim, como é que eu vou ser muito, mas muito melhor que ontem. Do que ontem. A gente tem que subir um pouquinho mais nessa fase, no monte da ousadia. Tá faltando um pouquinho de ousadia nas pessoas. E tomar muito cuidado pra gente não entrar no que eu chamo da obsolescência programada. O que quer dizer isso? São coisas que você faz hoje, que amanhã vão te deixar pra trás. Por exemplo? Você, nós estamos vivendo hoje um mundo de mudanças, Regina, em que as mudanças são verticais. E nós estamos lineares. Então as mudanças estão passando pelas pessoas. E elas estão se mantendo da mesma coisa. Estão agindo da mesma maneira. Daqui a pouquinho ela fica obsolescente. Então ela é vítima da obsolescência programada no casamento. Ah, eu ia perguntar. Isso não é só no trabalho, é na vida. Na vida. Casamento com os amigos, no trabalho. Com os filhos. Com os filhos. Como é desafiador criar filhos. Essa coisa de você só dar oi pro seu filho. Só mandar um bonequinho lá, um emoji no WhatsApp. Manda um dedão, né? É obsolescência programada. Manda um dedão. Eu até, eu tenho três, né? E eu proíbo de fazer isso comigo. Eu, liga. Aí escreve, eu falo, não vou responder. Liga. O tom da voz, né? O ritmo da fala. Você imagina que daqui a algum tempo, nós teremos pessoas que estão vivendo hoje, que daqui seis vezes, ou até um ano, ou até daqui uma semana, elas já estarão vivendo uma obsolescência programada. De coisas que elas não se atualizaram. Então, não adianta você começar a virar o calendário e não virar o seu interior. Não virar as suas atitudes. E é um momento, eu tenho sentido isso diariamente, que de verdade é um dia de cada vez. Pelas novidades, pelas notícias, pelas tragédias, pelas boas notícias que também acontecem, é um dia de cada vez. Então, estar em sintonia com... Porque a realidade de hoje é muito diferente da realidade da semana passada. Você tem toda a razão. Você sabe que a nossa geração, ela viveu muito mais mudanças do que as gerações anteriores. Por exemplo... Tudo aconteceu. O meu avô. Qual foi a grande... Mudança. Mudança que ele viu? Surgimento do telefone. Olha. Então, o meu bisavô, viu o carro entrar lá na cidade de Santo Antônio de Posse. Olha só. Essa geração anterior, do meu bisavô, do meu avô, eles levavam uma vida para conhecer uma grande mudança. A nossa geração, a geração de quem está com 20 anos, assim, como o nosso, né? Essa geração já viu uma centena de mudanças. Nossa Senhora. A dos nossos filhos, duas centenas de mudanças. Mas eu tenho a impressão que os nossos filhos já nasceram nesta dinâmica da mudança. Para a gente, que eu acho que ainda é um movimento que tem que ser programado. Então, isso acontece devido ao entusiasmo do nosso sistema cognitivo. Os nossos filhos, o sistema cognitivo deles é muito mais incentivado do que o nosso. Ou seja, a capacidade de pensar, de raciocinar. Nós tínhamos que decorar a tabuada. A gente tinha que ir na escola. A tabela periódica. A S D F G. Eu decorei a tabela periódica. Nós tínhamos que escrever com todos os dedos. Hoje eles escrevem mais rápido que eu com dois dedinhos. Então, esse acentuamento do cognitivo em relação às novas tecnologias, a todas essas mudanças, ela faz com que o cérebro trabalhe muito mais rápido do que na minha geração, na geração do meu pai, na geração do meu avô. Por isso que quando ele se vem diante de um aparelho novo, de uma tecnologia nova, intuitivamente eles já vão mexendo sem medo de apertar o botão. Nossa, você falou uma coisa maravilhosa agora. Você como grande jornalista que é, isso foi sensacional. Você sabe que quando o Steve Jobs criou o telefone, o iPhone, por exemplo, e é todas essas tecnologias que estão vindo, elas não são mais programáticas, elas são intuitivas. As tecnologias de 15 anos para cá, vêm aumentando o seu índice de intuitividade. Quando você compra um telefone, você lê o manual? Não. Quando você baixa um aplicativo, você lê o manual do aplicativo? Não, não vou mentir, não. Ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém. Se você lê, levanta a mão aí, se você lê. É o que você disse. Então, as tecnologias descobriram isso, por isso que elas estão indo mais rápido. Porque antigamente, você tinha que programar. Hoje não. Hoje eles descobriram como fazer mudanças intuitivas. Por isso que elas são tão rápidas. Então, assim, você vai pegando e vai indo, e vai apertando, e vai... E tem também, eles não têm medo. Eu sinto assim, eu não sei se é inconsequência, ou se é coragem, de ir indo, 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 indo. Eu penso, vejo, analiso, e se eu for, será que dá para voltar? Entende o que eu estou falando? Ousadia. O que eu falei é que eles são muito mais ousados do que nós. Muito mais ousados. E eles têm uma outra característica também, que eu quero recomendar aqui a você, nesse mês de janeiro. Que é assimilar as suas dores, conviver com elas e fazer delas dores amigas. Sabe? Porque não tem como você tirar certas dores. Quem quebrou uma perna, um braço, um dedo, uma mão, quem quebrou um osso, sabe disso. É só mudar o tempo, dói. No começo era uma dor, depois, olha, vai chover. Depois já está a espera. Já está a espera, Dora. Aí você vira o homem e a mulher do tempo, né? Essa nova geração, ela sabe conviver melhor com a dor. Ela transforma a dor logo em dor amiga e pronto. Nós não. As nossas gerações, a minha, sofriam mais com a dor, cultivavam essa dor. Eles não têm nem tempo para isso. Então, como que eu posso colocar em prática as minhas decisões do ano novo? Desenvolvendo todas essas habilidades. Exatamente. Por quê? Porque se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai ter um ano idêntico. Igual. Ou pior, porque esse ano já melhorou. Você fica obsoleto. Esse ano já está mais promissor que o anterior. Nós passamos hoje por esse momento difícil, mas é nesse momento difícil que nós temos que exercitar a nossa capacidade de liderança pessoal, a nossa capacidade de vencer essa dor, a nossa capacidade de sermos solidários, a capacidade de compaixão, que é você se colocar no lugar do outro. Esse é um tempo para que as pessoas exercitem isso. Então, se você quiser que o seu ano seja muito mais promissor, seja muito, mas muito melhor do que ontem. E o que eu devo evitar, assim? Gente ruim. Só. Se você tirar. Porque você sabe que tem gente que seca a pé de arruda e faz samambaia para o lado vaso. Eu tenho uma samambaia em casa. Todas as vezes que eu coloco água, eu lembro do Romão. Então, você tem que evitar isso. Evita gente ruim. Evita gente que traga problemas que você não tem. Você já viu isso, né? Mas eu não tinha esse problema. Como é que eu evito? Ser alguém da minha família, por exemplo? Bom senso. Bom senso. A gente tem que ter esse bom senso. Não é só porque é da família, mas é o meu melhor amigo. Evita. Ele continua sendo o seu melhor amigo. O sentimento existe. O sentimento está lá, você gosta dele. Encontra no Natal, da Feliz Natal. Liga na Páscoa, manda um ovo de Páscoa. Agora, esse excesso de convivência com gente ruim, nos traz problemas que nós não tínhamos. E as vezes nem temos a solução tão imediatamente. Isso que eu ia falar. E o que é frustrante? Porque como o problema não é meu, é do outro, eu não posso resolver por ele. Então, fica ali ruminando, né? Na Índia, eles falam em dois itens. Na Índia, eles falam em karma e dharma. O karma você muda, o dharma você não muda na existência. E você sabe que tem gente que veio, não veio com karma, veio com dharma. A pessoa não muda, porque... Olha que legal que eu vou te falar agora. As pessoas não mudam, elas se revelam. As pessoas vão se revelando, revelando. Ah, mas ele não era assim. Era, você não viu. Você fez projeções. Essas projeções atrapalharam a sua visão. E as pessoas vão se revelando, revelando, revelando. E aí você toma um susto, né? Quando você tira a ilusão e vê quem a pessoa realmente é. Ah, mas quando eu casei, você não era assim. Era. Você que não via. Mas quando a gente começou, você não era. Era. Olha, você pode e deve ter acesso a todo o conteúdo do Romão. César Romão, que é escritor e palestrante pelas redes, pelo site. O site do César Romão é césarromão.com.br. César com C e S. Césarromão.com.br. No Instagram. Também. E tem uma super novidade agora. Me conta. Você pode entrar no meu site, que é o meu nome, César Romão. E lá você pode fazer a aquisição do livro A Semente de Deus e receber autografado, como autógrafo personalizado. E os cursos? Os cursos nós estamos fazendo agora por internet, né? São cursos digitais. E tem ido. As pessoas têm participado. Já tive cursos recentes aí com 300 participantes aí pelo vídeo. Quer dizer, as pessoas também, ainda elas estão se atualizando, né? Elas encontraram um meio de se atualizar. Em relação ao livro, entra lá no site, faz sua aquisição e vai receber com autógrafo personalizado. Eu estou fazendo isso, Regina, porque nós tivemos uma decadência muito grande das livrarias. Então, antigamente, acabava uma palestra, você ficava ali autografando. Então, eu praticamente encontrei uma maneira de reviver isso junto aos meus leitores. Ter um livro autografado é diferente. É autógrafo para valer, não é o carimbo, não. Não, não. É autógrafo. Eu vou autografar para você. Isso, exatamente. Meu querido, sempre um prazer recebê-lo. Um beijo grande, um beijo para a família. Obrigado. E o sucesso sempre. Até breve. Muito obrigada. Até breve, Romão.